Bom dia, boa tarde, boa noite, meus generais, meus comandantes. Sejam bem-vindos de volta ao canal Conflict of Half, canal dedicado ao Conflict of Nations. E estamos de volta aqui no segundo episódio da série com o Império Russo, com a Rússia, o maior país do jogo. Vamos aqui então, já começar aqui, falar um pouco aqui dessa continuação da invasão sobre o Cazaquistão. No outro vídeo eu tinha conquistado apenas essa cidade aqui, se não me engano de Akitobi. Eu já terminei aqui de atirar, também esse aqui de Nur Sultan e vai caminhando aqui para fechar o Cazaquistão o mais rápido possível. Eu também comecei a me invasar a Mongólia, simplesmente porque a China começou. A China começou e eu invadi ela para conseguir uma vantagem tática, porque eu pretendo atacar a Mongólia. Então eu ataquei isso aqui, por exemplo, eu estou atacando essas três províncias para ele não ter acesso a essas cidades, senão ele vai ter que declarar a guerra contra mim, para ele pegar a cidade de Harus. Eu quero a cidade de Harus, então eu vou fazer isso aqui para não deixar ele chegar nela. Espero que ele não chegue aqui antes de mim. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu também estou pegando algumas cidades aqui de montanha, para ele não ficar perto da minha cidade de Nova Sibisca. E como eu disse, tem que ser uma fortaleza, porque ela está muito longe, é uma cidade muito importante para mim. Está no meio da Rússia. Então eu vou precisar de uma boa defesa por lá e é bom também eu ter algumas províncias grandes para defender ela, como tem as províncias gigantescas aqui de montanha, que acabam ajudando um pouco. Mas mesmo assim, só tem uma de cada lado, então não vai me ajudar muito. Eu já peguei uma província aqui de montanha aqui, peguei outra aqui, vou pegar essa daqui também. Vai me ajudar um bocado e eu ainda vou ficar com duas cidades da Mongólia. Vai me ajudar bastante e eu vou tirar muito recurso da China, que só vai ficar com três, se tudo acontecer com o planejado. Mas vamos ver ainda. Eu também já estou fazendo meus caços de ataque, já tenho um pronto aqui e já botei mais um para fazer. Já estou upando base naval para o nível três. E vamos continuar aí focando para cima dos caras, upando as tropas. E já espero já ter destrói o mais rápido possível e fechar também essas partezinhas aqui da Mongólia e do Cazaquistão rápido. Porque depois eu acho que eu vou tentar vir para essa parte aqui do Cáucaso, né? Do Irã ou do Cáucaso mesmo, como eu disse. Em relação aos aliados aqui, o Deuel começou uma invasão à Suécia. Belarus aqui está pretendendo atacar a Alemanha, acredito eu. A Ucrânia já começou essa invasão à Áustria, ainda não sei se declarou a guerra, mas ele já está movendo tropa para lá. Ele inclusive está com uma grande frota de helicóptero de combate, já tem cinco, já no nível dois já. Muito bom para o dia cinco, nada ruim. A Romênia aqui continua atacando a Sérvia. E eu aqui estou fechando o Cazaquistão, como eu disse. Inclusive já upei meu oficial de infantaria para o nível dois e já estou upando a infantaria também. Estou querendo upar também o tanque principal, mas não tenho recurso suficiente, como dá para ver. Então vou esperar um pouco ainda para poder fazer meus tanques. Bom galera, estamos aqui de volta e bastante coisa aconteceu desde essa última parte do vídeo. Eu teria gravado no caso ontem de noite, mas só que eu fiquei sem internet, então acabei avançando muito. Já estamos aqui no dia 11, eu já finalizei completamente o Cazaquistão, ele estava totalmente a ficar mesmo. Todas as cidades dele, eu só tive boa a artilharia e meus caças para atacarem. Já peguei tudo aqui, peguei umas cidades da Mongólia que estavam por aqui, peguei a cidade do Uigur também. E também avancei um pouquinho nessa parte aqui, perto da China, que eu consegui tirar ela da China. E pretendo pegar essa cidade aqui também, porque a China não pegou ela, então não vou ficar de bobeira, já vou pegá-la também. Outra coisa, que eu teria gravado no caso ontem de noite, seria a invasão aqui do Uzbequistão, Turcomenistão, esses países tudo de Estão aí. Mas não deu, porque como eu disse, estava sem internet. Mas eu avancei aqui, já peguei toda essa área central aqui. E agora estou rumando na invasão aos Islâmicos, tanto do Irã quanto do Afeganistão. No Irã eu já cheguei aqui na capital, porque eu vou querer anexar essa cidade. Inclusive, eu acho que eu já vou colocar de uma vez, para já não perder tempo. Espero que ela não caia para o Rogue State, que não seja atacado, porque se for atacado eu vou ficar muito puto. Mas vamos torcer para não acontecer. Inclusive, eu vou botar essa infantaria aqui para pegar aqui, para já voltar para ficar protegido o mais rápido possível. Já avancei também aqui nessas cidades, eu estou usando caça para atacar mesmo. Inclusive, já vou declarar a guerra aqui contra o Afeganistão, para já ir rápido, já atacar ele. Boto essa artilharia aqui para atacar aqui. Porque o Afeganistão e o Irã estão completamente africais, então isso vai me ajudar bastante. Vou colocar essas infantarias aqui para pegar essas províncias aqui. Essas aqui para eu invadir, pegar essas pontas aqui de montanha. Inclusive, eu recomendo vocês para botar uma infantaria sozinha, para pegar as províncias de montanha. Porque elas são muito lentas, então se botar a divisão grande vai te atrapalhar muito e vai fazer a invasão demorar muito mais que é para demorar. Vamos aqui, vamos com essa divisão aqui de infantaria aqui. Acho que já bombardeou, então só vou colocar aqui para vir direto. Vai ser rápido. Essa aqui eu vou botar aqui para contornar rapidinho. Essa aqui, pelo visto, não vai ter como ter uma estrada aqui para me enxergar, então... Mas como eu não vou ter caça tacando, então eu vou colocar essa infantaria aqui, essas quatro infantarias, para pegar essa província aqui de montanha. Porque não tem muita prioridade de pegar cidade de gasolina. Porque gasolina, como vocês podem ver, eu estou com um bom estoque. Estou com um estoque pior mesmo de materiais raros e de componentes que está fazendo falta. Porque, inclusive, eu já estou fazendo tanques principais que eu não estava fazendo. Eu falei que de repente poderia fazer, eu acabei fazendo mesmo. Que vai me ajudar um pouco nesse início de jogo. E também vou querer usar no futuro, com o combo, com os lança-foguetes múltiplos. Pois o tanque vai diminuir bastante o dano que elas tomarem, tanto da artilharia como dos caças aéreos. Pois não sei como que vai ser. Mas já vamos aqui, já botar as infantarias aqui para invadir. Tentar pegar essa partícula da Afeganistão o mais rápido possível. Que a Índia está invadindo o Paquistão, já pegou até a capital. Eu achei que a coalizão do Paquistão poderia ajudar ele, mas pelo visto nem vai ajudar nada não. Porque foi uma invasão muito rápida, como dá para ver. Ele já pegou todas as cidades praticamente. Só não pegou essa cidade aqui de Karachi e de Kuzar. Mas eu já vou invadir o Afeganistão. Não sei se eu vou iniciar uma guerra contra a Índia. Porque a Índia está online no jogo e ele tem o Vietnã como aliado. Eu queria que esses dois aqui estourassem a guerra aqui entre China. E esses dois seria sensacional para mim. Porque eu chegaria sozinho aqui e levar os três. Seria muito fácil, porque os três jogadores não parecem ser muito bons. Tem até aqui infantaria, né? Provavelmente. Ele tem até uma base naval no nível 3. Mas eu estou com zero medo desses caras. Porque o Xi não consegue nem levar o Mongólia sozinho. Inclusive eu estou com uma tropa presa no território dele. Isso é bem chato. Mas é isso. Vamos continuar a invasão aqui. Tanques já produzindo mais também. Eu já tenho dois. Tenho chegando mais. E esse aqui já está sendo produzido. Para mais um não vou fazer muitos tanques. Se a gente são cinco ou seis. Mas é isso. Outra coisa também. Já estou com a infantaria no nível 3. Que eu upei. E também o oficial de infantaria já por três. Inclusive já vou colocar ele aqui para o nível 4. Assim que eu tiver a minha infantaria no nível 4. Que eu preciso disso para ele. Mas aqui eu não vou colocar ela agora. Porque eu vou querer fazer mais infantarias. Que é uma dica que eu dou para vocês. Fazer um máximo de infantaria. Até topar ela para o nível 4 ou para o nível 6. O que aumenta consideravelmente o custo. Com a instância de componentes. Por exemplo que aqui é 550. Para 350. É 200 componentes para infantaria. E isso faz muita diferença. Já vou até colocar algumas infantarias aqui para fazer. Para não perder tempo. Porque provavelmente no final do dia. Eu já vou querer estar. Upando a minha infantaria para o nível 4. Para sim ter o meu oficial do nível 4. Inclusive eu estou deixando ele aqui. Recuperando um pouco de vida. Na cidade de Ekaterinburg. Que vai ser onde eu vou fazer o hospital militar. Aí eu me pergunto. O que você não faz o hospital militar na capital? Porque a capital é de eletrônica. Eu já tenho uma boa produção de eletrônicos. Eu quero melhorar a minha produção de componentes. Então eu quero aumentar a minha população. Com os hospitais militares. Além disso. Teve muitas mudanças no cenário da Europa. Como vocês podem ver. A Ucrânia e Belarro. Simplesmente passaram o rodo em geral aqui. Naquela parte ali do vídeo. Essa eu tinha pegado a Polônia. Eles já avançaram. Levaram a Alemanha. Levaram a França. E aqui Belarro já está invadindo a Espanha também. Depois acho que ele deve ir para a África. E o Reino Unido também. Já está totalmente destruído praticamente. Ele tem até alguns navizinhos aqui. Mas é muito pouca coisa. Todas as cidades dele aqui como se podem ver destruídas. Menos as cidades aqui com o porto nível 3. Mas que não vai apresentar perigo nenhum. O Daryl aqui avançou muito na Península Nórdica também. Só falta uma província da Finlândia. Ele vai fechar toda essa parte aqui. Nórdica. Eu não sei o que ele vai fazer depois. Se ele vai ir aqui para a Islândia. O que ele vai fazer. Vamos ver. Bom galera. E como vocês podem ver. A Afeganistão totalmente finalizada. Só falta uma província aqui. Que eu ainda não peguei. Porque eu não tinha visto. De tão pequena que ela é. Mas eu já botei aqui para invadir. A parte aqui do Irã também. Praticamente todo fechado. Só faltam algumas cidades. Essa aqui de Tabriz. E essa daqui. Que se eu não me engano é do Iraque. Só que ele invadiu e pegou. Também a cidade aqui de Havas. Mas todos aqui já controle. Essa aqui eu já eliminei as tropas. Com os caças de ataque. Também por isso que eu não fiquei mostrando muito. Porque foi só usar os caças de ataque. Para levar mesmo. Porque não teve nenhuma batalha. Essas são jogadores eficazes. Mas não está muito fácil. Depois aqui eu vou querer avançar. Provavelmente agora para o Iraque. Para essa parte do Oriente Médio. E depois que eu fechar isso daqui. Eu vou tentar ajudar os meus aliados aqui. Que estão no norte da África. Tanto a Ucrânia na parte do Oriente. Como Belarus na parte do Ocidente. Provavelmente eu vou tentar dar uma ajudada na Ucrânia. Se ele precisar. Se ele não precisar. Se ele levar rapidinho. Essas partes aqui. Etiópia. Porque tem uma coalizão ficando aqui. Aí eu vou direto aqui para a Índia. Mianmar. Porque eu já fiz um pacto aqui com a China. Vou mostrar aqui para vocês. Nós hoje que já estamos com o direito de passagem. A gente não vai ficar atacando. Nem eu vou atacar ele. Nem ele vai me atacar. Então eu já inclusive até roubei a cidade aqui dele. Porque ele demorou para pegar. Então eu aproveitei logo. Peguei logo. Para não perder tempo. Aí eu fico mais tranquilo nessa parte. Eu posso atacar a Índia. Acho que vai ser tranquilo. Ele perdeu algumas coisas hoje na guerra contra o Paquistão. Porém ele está com algumas coisas boas. Bem empadas. Mas sim. Ele perdeu bastante coisa. Como vocês podem ver aqui. A cidade dele foi bem ferrada. Tanto essa cidade aqui de gasolina. Como essa daqui de componentes. Além de que ele foi atacado também. Acho que na capital. Então ele sofreu algumas perdas. Eu posso aproveitar isso. Mas por enquanto não estou afim de atacar ele. E outra coisa que eu já estou fazendo. Vai ser minha aeronave de patrulha naval. Que inclusive já vou até colocar aqui para fazer. Que eu já pesquisei. Fiz a base aérea aqui em cidade de Ekaterinburg. E já vou acelerar aqui minha produção. Assim está o cenário da Europa atual. Totalmente nosso. Da nossa coalizão. Já dominamos aqui tudo. Principalmente a Ucrânia e Belarus. Que acabaram com a Europa. O Deryl pegou toda essa península nórdica aqui. E também está finalizando aqui a Islândia. E provavelmente depois acho que ele vai para a América. Vamos ver. Vamos continuar aqui. Vamos para cima dos caras. Em busca da vitória. E é isso galera. Valeu aí que assistiu o vídeo. Inscreve no canal. Deixa o like. Comenta aí o que você achou do vídeo. O que você está achando dessa série. Manda aí sugestão que a gente pode fazer nesse jogo. E é isso galera. Valeu. Tenha um ótimo dia. E fui.